Sr. Presidente, sentiu em algum momento a influência de alguns administradores, diretores de crédito, portanto administradores da Caixa Geral, que se sobrepusessem aos seus julgamentos objetivos e a tudo aquilo a que estava obrigado a auditar? A outra questão é esta. Depois de ter reportado ao Banco de Portugal tudo como reportou nos seus relatórios trimestrais, no âmbito do direito, não acha que sobra para o Banco de Portugal, para o seu governador, no âmbito da responsabilidade do comitente comissário, responsabilidade civil, por gestão da nossa? Não queria mais nada. Muito obrigada.